Iremos passar a noite dentro do carro. Tudo que o Pira precisa é uma TV e um play. Galera, já tô morrendo de sono. Tchau, tchau, tchau. Amor, já é 6 horas da manhã. Tá amanhecendo o dia. É, vou acordar as crianças aqui. Piero, Helena. Acorda, gente, acorda. Vou sair um pouco. Hein, amor, tu acordou ontem da noite? Nome direto, amor. Ué, cadê a TV que tava aqui? A TV que o Piero tava jogando? A TV. Gente, cadê o Playstation? E o Playstation? Sumiu tudo. Pera aí, fazer a volta. Desce. Vamos, desce, desce, desce. Todo mundo, vamos lá. Vai, Helena, leve essa. Deixa eu ver aqui. Cadê o Playstation que tava aqui? Meu Deus. Ficou só o controle e o fone. O fio, o fio, o fio, o fio. Ah, o fio é essencial. Isso é coisa do Zap, só pode. A TV? A TV no chão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, olha isso. Isso é muito caro. Foi quebrada. Olha isso. E não tem conserto. Essas TVs não tem conserto. Não tem. E agora, Piero? E seu Playstation 5, Piero? Do seu quarto? Piero, e agora? Ah, e agora? O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos. Oh, não. Puxa a vida. Calma, amor. Calma. Não fiquem tristes. A gente tem que dar um jeito. É um precário. Brincadeira. O que que eu vou fazer agora? Foi o Zap. Foi o Zap. É. Foi o Zap. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o disjuntor da luz. Desligando o disjuntor, não vai ter energia pras câmeras. E vamos entrar dentro de casa. Vamos. Vamos ligar. Desligar esse disjuntor aqui que não vai ter luz. Pronto. Amigo, não parou. Podemos entrar. Vamos, vamos. Corre, todo mundo. Bora, bora. Vamos, vamos. Vai, vai, Helena. Vamos entrar. Vai devagar que pode estar o Zap aí dentro, hein? É. Vamos cuidar. Ainda é muito cedo de manhã. Galera, olha o Zap fez com a minha TV, galera. Sacanagem. Brincadeira, né, Pedro? Verdade. Mas ele vai pagar por isso. Galera, agora iremos comer alguma coisa, tomar um banho e iremos ir para o shopping comprar uma TV nova para mim. Beleza? É isso aí, galera. Vou mostrar para vocês aqui, galera. Ó. Foi bem aqui a parte que ele quebrou. Aqui assim está feio também. Não sei se está pegando bem na imagem, ó. Ó. Quebrou mesmo. Brincadeira. Então, Pedro, ó. Vamos tomar um banho, que a gente falou. Bora. Comer alguma coisa. E vamos para o shopping. Eu acho que vamos mais perto da noite, né? Vamos, vamos. Então, galera, quando a gente estiver chegando no shopping, a gente volta a gravar. E vamos sair daqui. Que dó a TV do piano. Galera, viemos aqui no shopping Iguatemi para comprar minha TV nova. É, é isso aí. Ó, a máscara, Pedro. Vamos lá, a máscara e vamos. Então, vamos. Então, galera, estamos atrás de TV. Estamos vindo aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Galera, estamos indo para casa. Já compramos a TV. E vamos parar nesse posto aqui, galera. Posto grau, posto que eu trabalhei de frentista por sete anos, galera. Uma paradinha para abastecer o carro. Né, família? É. Já estamos com a TV aqui e era isso. Boa noite. Boa noite. Vou apertar de gasolina de chivar. Por favor. Vocês querem comer alguma coisa? Eu não. Não, amor? Não, agora não. Helena, quer comer alguma coisa? Não. Então tá. Olha isso. Vamos para casa antiga, passar a noite. Né, galera? É verdade. Sim. Sim. Helena, dormiu? Tomara que o zap não esteja lá, hein? Ai, meu Deus, é verdade. Vamos ter cuidado. É melhor estacionar aí o ovo. Tá aceso lá? Tá claro. A janela tá clara. Eita. Tá com a luz acesa. Será que o zap tá lá? Eu não lembro se a gente deixou aceso. Vamos, vamos? Nossa noite aqui? Bora. Bora, então. Vamos. Helena, vamos descendo. Piero. Ó. Gente. Vamos ficar ligado. A mãe. Cuida. Vamos ficar ligado. Porque o zap pode estar aqui dentro. Faz tempo que eu... Faz tempo que a gente não vem aqui na casa antiga. É, eles estão ligados. Vamos. Peraí que eu vou apertar o... Fechar o carro aqui. O alarme. Vamos. Não sei. Gente, cuidado, viu? Faz tempo que a gente não vem na casa antiga. Nós não sabemos como é que tá as coisas. Amor. Oi. Fecha o portão aqui. Não tem ninguém. Deixa eu espiar aqui. Tá, vamos, vamos. Nossa, tá uma sujeira aqui. Vamos passar a noite aqui na casa antiga. É. A nossa antiga casinha. Tem até um fijo de tos, Marquinhos. Tá. Então. O que a gente vai fazer? Não sei. E se a gente ficar sentado na sala esperando aí alguma coisa? Fome? Fome. Eu também. Quisque pedir um Mac. Pode ser? Sim. Tá, então eu vou pegar e vou pedir um Mac. Galera, meu pai foi lá buscar a TV. Acabamos de pedir um Mac. E a Iliana está esperando sentada ali. Ele está esperando a lancha aí, galera. Então bora fazer de fome. E agora eu vou ficar te esperando também. Chegou. Ah, acharam que era usar. Peguei também as coisas que a Iliana comprou pra ela. Ah, é verdade. Yippee. E a TV. A TV nova do feiro. Vamos deixar aqui na casa antiga. Vou quebrar a TV. Aí. Mano, é pesado, mano. Uau. Tá aqui, hein, Pedro? É. Essa aqui, se o Zap quebrar... Vamos ter que quebrar ele daí também, porque ela é muito cara. Oi, e ela é grandona, né? Essa TV, ela é perfeita pra jogar Playstation 5. É. Vamos deixar aqui no cantinho. Só não vamos abrir aqui, né? Porque eu acho que não precisa, né? É, não precisa, amor. Porque amanhã já vai embora. É. Vamos deixar aqui. Eu gostei do tênis da Helena. Ah, é. Do PK-XD. A Helena aproveitou e já... Já vim com ele. Comprou o tênis do PK-XD. Ih. Ih. Ui. É. Já prometei. Tem mais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. O tênis do PK-XD, né, Helena? Esse aqui é o que a Helena já tava. A Helena já veio com o tênis da loja. É. Vamos mostrar o outro. Olha. Mostra pra galera. Olha, galera, a minha bolsinha. Vou abrir aqui ela. Uh. É bom que a gente vai abrindo enquanto o lanche não chegar. É. É, vai passar um tempo, né? Olha a bolsinha. Unicórnio. Unicórnio. É a cara da Helena. Alcinha do PK-XD aí. Vai combinar com... Até eu gostei. Olha, né? Ah, rapaz. Só você, hein? Tem que rir, né, nesse momento. Deixa eu abrir pra você, filha. Eu te ajudo. Essa aqui é bonitinha também. Coloca a Helena pra gente ver. Essa é mais bonitinha porque ela combina com o tênis ali. É verdade. Olha a outra. Olha, a outra é mais linda. Tem a menininha, aquela aqui. É a armadura da menininha lá. Isso, bonita. Show. Linda. E também tem mais um. Olha a caixa, que bonita. Tem os velhinhos. Aqui tem os moequinhos do PK-XD. Vamos ver, ler. Olha aqui, tá o tênis, ler. Mostra pra galera. Uau! Que bom! Nossa, é muito bonita. Esse é muito lindo. Mostra pra câmera aqui pra gente ver. Olha, galera. Tênis do PK-XD. Ui! É, tem do PK-XD. Que pesão, hein, Helena? Galera, galera número 33. E olha aqui, galera. O chaveirinho da Helena. É, triste. Show. Então é isso, galera. Ui, fui. Vamos sentar. Agora ele ia ficar aqui esperando. Vamos sentar e esperar o lanche. Tomara que... Tomara que não venha o Zap entregar, hein? É. Lembra aquela vez da pizza? Lembro. A gente pediu a pizza. E eu esqueci desse detalhe. É? É. Ficar ligado. É loucão, sei. E a pizza... Ah, a gente é esquecido desse detalhe. É. A hora que o motoboy buzinar na frente... Primeiro a gente dá uma olhada. Uma espiadinha, né? Senta aí, gente. Vamos sentar. Pra ver se não tá vestido de... Com aquela roupa preta, de máscara, né, gente? Eu vou ficar assim. Tá, tem três cadeiras. E a minha é cadeira. Você não tá no sofá, mas... Vou pegar um papo. Eu vou deitar lá. Deixa você sentar no meu. Eu vou deitar. Que bem? Deixa você sentar no meu. Ah, obrigado, filho. Olha só. Cavaleiro, hein? Valeu. Senta na mesa, melhor. A mesa não se senta. A mesa é colocar. Na cadeira. Muito bem. Então, vem que eu vou contar uma história de terror. O que foi? Ai, não. Era uma vez... Duas... Dois meninos. Não, um menino e uma menina. E... O nome dela era Mariazinha. E o menino era Joãozinho. Ih, já sei sua história. Uma noite. Escura. Nessa casa... Ah, eu não sei isso. Nessa casa, eles assistiam esse filme. João e Maria. Era uma vez uma menina chamada Helena. E tinha um menino também chamada... Ah, estava a noite, ele fugia. Daí estava uma noite, daí estava... E eles viveram feliz pra sempre. Amém? É. É o Moranzão. Daí me encontraram, porque ficaram fácil e não matam eles. Então tá. Acabou eu. Ficou eu. Feliz, claro, sempre lanceu. Legal aquela fotinha lá no fundo. Ai, que fofinha. Vou mostrar pra galera aqui. Vem de perto. Eu achei que ela sou pequenininha. Eu, que fofinha. Gente, olha a panelinha do Marquinhos. Olha isso também. Eu achei que ela tinha sido do Marquinhos, olha. Ai, que lindo. O Marquinhos não está aqui porque ele saiu da casa. Nostalgia. É, é. É, porque ele saiu do Marquinhos. O Marquinhos foi viajar. Aqui está o Doritos. E nós entramos na casa dele. Mas ele tem cheio pro ingresso. Não, ele foi viajar. Ficou com a casa. Olha isso. Isso era muito gentil. Faltou bombril ali, hein? Faltou o quê? Bombril. A panela de fritura. Fala pra ele, Ana. Fralda? Estou brincando. Minha manhã é pequena. Ah. Ainda existe? Existe. Meu armarinho. Galera, esse armário aqui, ó. Eu amava ele. Quer dizer, eu amo ele, né? É uma paixão. Está até hoje aqui na casa, galera. Vamos ver o que tem aqui. Ah, vamos ver sim. Olha, aqui, ó. Tem batata lá, ó. Só lata, né? Claro. Tem uma caixinha bonita da slime. Lembra que a gente fez um vídeo com essa caixinha? Essas crianças veem isso. Gente, nem inventa. Porque eu não gosto disso. Eles molham toda a casa, galera. Quando eles vão com esses negocinhos aí, ó. Olha, Helena. O que é, galera? Deixa eu fazer. E a Helena vai ficar agora, ó. É isso? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho? Vamos ver, hein? Então é isso. Vamos ver o que tem aqui dentro, que eu vou mostrar. Ó, tá vazio. Tá vazio. Vamos ver aí. Vamos ver aqui. Ah, quanta coisa. Nossa! Lembra quando a gente fazia slime? Hein, Kelvin? Lembro. Era bem aqui, né? É. Nessa mureta aqui, ó. Legal. Entrei aqui. O que que tem ali, amor? Ah, bolinha. O que é de sobrevivência? Tem vela, se faltar luz. Luz. Ai. Tem um fófilo, tem faca. Remédio, veneno pra mosquito. Velha debaixo ali? Ó, tem camudo. Isso aqui. A velha debaixo. saco de lixo, saco de lixo. Ah, essa aqui é de lixo. Ó, só bagulando. Então é isso. Então, quais são as lembranças dessa... Lembranças de... Dessa casa. Boas e ruins, né? Boa. Do passado. Do passado. Chega, galera, essa vó bolha toda no chão, né? É. É. Fechar aqui. E o quartinho que era do Piero, olha só. Vou mostrar aqui, tudo pra galera aqui, ó. Esse era o quartinho aqui. É. Quando o Piero nasceu, né? É. A mãe... Eu tinha, a mãe. Eu tinha uma caminha ali. É. E tava muito inverno, bem nessa época. É, muito. A gente passava mó frio aqui. Minha caminha... Olha ali em cima. É. Já tá quebrado. Eu que pintei ainda essa parede. É. Lembra? Pintei tudinho aí. E eu tinha sete anos, você já viu? Ou um morrido bem. É. Tu era um bebezinho, né? Também. Então, acho que tinha um... Ô, caminhãozinho. Ó, caminhãozinho. Ah, do Marquinhos. Caminhãozinho do Marquinhos ficou. Tem até uma folha de guja ali em cima. Tá, então é isso. Vamos esperar. Vamos. Chegar o lanche e a gente volta a gravar. É. Então tá. Vou desligar. Desliga aí. Galera, acabou de chegar o lanche. Ainda bem que o entregador não era o zap, né? Verdade. Ufa. Ufa. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que estou com fome também, né? Uai, morreu de fome. Vamos tomar um frio. Olha aqui, um Big Mac. Big Mac não é, é Mac Lush. Batatinha. Batatinha, já pega a minha. Ah, eu tô com fome. Ah, eu tô com fome. Eu vou com a Gurgle. Só sei assim, ó. Nós estamos com muita fome, né? Muito. E eu pedi pelo aplicativo e às vezes vem um pouco a mais, vem um pouco a menos, né? Às vezes vem tudo errado. Nós estamos com fome, meu Lucas. Mãe, tu vai me ajudar a comer esses brinquedinhos, vem aqui. Com certeza, isso tá comigo. Olha o brinquedinho, olha que legal o brinquedinho. Com certeza, deixa comigo. Eu vou pegar aqui, eu espero. Olha, que legal. Sua joala. Eu vou pegar aqui. Tá, depois te ver o brinquedo. Ou, ou, esse aqui é o brinquedo, não? Depois te ver o brinquedo. Tá, vou desligar então, por quê? Olha, o meu puxete aqui. É meu, meu, meu. É da mamãe. Calma, calma, tem pra todo mundo. Calma, calma. Então é isso, né? Vamos dar tchau pra galera. Nós vamos passar a noite aqui. Se por acaso... A Helena tá até comendo já. Se por acaso o Zap vim, a gente volta a gravar. Então, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. É isso aí, galera. Vamos jantar. Por acaso, de repente, se o Zap vim, a gente grava, né? É. Então é isso. Isso aí, galera. Vamos detonar isso aqui. Vamos comer. Ai, batatinha. Adoro batatinha. Tô gravando ainda. Bolsou, bolsou. Parou? Boquinha fechada. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.